A build do Kung Fu aí, né, ou a build do Monge, é uma build que foi assim, uma arma que foi muito falada ali antes do jogo sair, que a galera achou muito legal, ela tem um moveset muito bacana, ela é bem divertida de se jogar, tá, e eu vou mostrar aqui pra vocês onde pegar essa arminha, como você montar uma build dela, eu testei aqui algumas builds e vou falar o que eu achei mais interessante pra ela, o que funciona melhor, né, e vamos falar de tudo isso aqui, tá. Tá, então antes de mais nada, não se esqueça, deixa aquele seu likezão, se inscreva aí no canal, clica aqui na descrição pra você concorrer ao Playstation 5 que tá rolando na nossa ação aí, e vem comigo pra esse vídeo. Bem, essa armite aqui, você tem um moveset básico dela, né, que é esse moveset meio que de monge, sei lá, lutador, que eu acho bem legal, Kung Fu, chame como você quiser, e tem umas cinzas da guerra que você coloca nela, que você dá essa voadora aí, que também ela é muito forte, né, e ela causa um bom dano. A arma você pega relativamente cedo no game, a voadora, entretanto, é um pouquinho depois, mas também é relativamente fácil de pegar. Vamos lá, vou mostrar pra vocês como você pegar a arma primeiro, depois a gente vai falando da nossa build. Bem, a arma você pega quase que no começo, você vai passar pela segunda área do jogo, que é o Castelo Ensis, e você vai sair aqui na cruz da estrada principal, onde você vai ter aqui a Cavaleira Leda, etc, e você vai encontrar uma carta aqui, lendo essa cartinha aí, você vai ser necessário falar, ah, você vai ter que ir pra leste, falar com não sei quem e tal, quando eu li a carta eu falei, beleza, deve tá lá longe o bicho, o NPC, e não, né, indo pra leste é justamente indo um pouquinho pra cá, e você vai encontrar as runas Morph. Nesta runa Morph, você vai encontrar um NPC, que é o Folha Seca, né, e você vai ter ganho um gesto quando você pegar a carta, que você vai ter que utilizar esse gesto com ele, né, que é o gesto tipo dos punhos cerrados ali, você vai bater dois punhos e você vai falar com esse NPC, né, feito isso, né, falando com ele e utilizando o gesto dos punhos, você vai ir pra uma luta contra ele, tipo um X1 mesmo, você vai lutar contra ele, né, e derrotando ele aí, né, no mano a mano, você vai dropar a arminha, né, essa arminha aí, né, da Folha Seca, né, que você vai poder pegar e fazer e utilizar, né, e as artes das cinzas da guerra, né, que você dá essa voadora aqui, que é muito boa, você já pega, depois de você passar lá do terceiro mapa, né, e você for pro quarto mapa, você vai chegar, eventualmente, nesta fogueira aqui, que é as antigas ruínas de Raul, né, e você voltando um pouquinho essa fogueira aqui, da Raul, isso aqui é pra você prosseguir no jogo normal, então você vai chegar aqui, tá, você voltando um pouquinho ali atrás, né, vai ter uma cachoeira onde você vai pegar a arte das cinzas da guerra pra essa arma aqui, mas se você não tiver, inicialmente, você pode sim, cara, utilizar o ataque básico dela, porque, pô, são ataques rápidos, são legais, né, e vai funcionar bem até você pegar as cinzas da guerra aqui, é um boost legal pro seu personagem, né, e funciona bem, então, é assim que você pega essa arminha, é assim que você pega as cinzas da guerra dela, que eu acho que combina muito com ela, mas sinta-se livre pra colocar outras que você quiser, bem, a build que você vai utilizar nessa arma depende muito, cara, você tem uma liberdade muito grande de colocar a build que você quiser nela, né, o padrão dela, ela vai escalar com uma build de qualidade, onde você vai colocar força e destreza igualmente, né, você pode colocar uma de, realmente, de qualidade, que vai aumentar, tá, vai ficar BB, você vai dar um dano muito legal, tá, mas sinta-se livre, você pode colocar, se você não quiser resetar sua build agora, a vantagem meio que é essa, né, não vai ficar 100%, mas você pode dizer, ah, se eu tô com uma build de força, coloca o pesado nela que você vai escalar tudo com força, né, então vai depender muito da sua build. Eu, por exemplo, tô testando um pouquinho consagrado, porque eu tô com bastante fé, né, e ela dá um dano legal ali, né, ela dá 500 de dano, mais ou menos, quase 500 de dano, é, o que é muito bom, porque é uma arma muito rápida, então é um dano legal pra ela, né, mas onde eu achei que é mais bacana, na minha opinião, é em sangramento, porque você já vai ter a escala da quality build dela, que é C com C, que é muito bom, né, você vai escalar um pouquinho com arcano, você vai colocar ali um pouquinho de arcano, se você quiser, e aí você vai causar sangramentos, e ela tem ataques muito rápidos, então você vai procurar um sangramento bem legal, tá, é uma build que funciona legal com isso de sangramento, é, eu brinquei com ela bastante já com sangramento, e é legal, funciona muito bem, tá, então, é uma build bacana, eu acho que o sangramento é o mais efetivo nela aqui, mas você pode mudar quando você quiser, e você fica bem livre nesse quesito de colocar atributos nela, ou escolher o atributo que você bem entender pra essa armítia aí, beleza? Então eu acho que o sangramento vai destacar bem legal com ela. Bem, vamos aos talismãs que a gente vai utilizar. Bem, o fragmento da Alexandra, ele vai aumentar o poder de ataque das habilidades, então se você estiver utilizando a habilidade, né, se você pegou a habilidade do Redemoinho, que dá esses golpes, ela vai escalar o dano com a do Alexander, então vai ser bem útil pra gente poder ter aqui com a gente, tá? O segundo é a Insígnia da Alma Apodrecida. Essa Insígnia da Espada Alada Apodrecida, você pega fazendo a quest da Millicent. Entretanto, tá, você precisa fazer a quest dela completinha pra você ter. Se você conseguir também, você pode pegar a Prótese da Millicent, mas você só pega um ou outro, né, então um você derrota a Millicent, você pega a Prótese, e o outro você termina na quest, você pega a Espada Alada. Se você conseguir os dois, ou fez dois NG, por exemplo, tem um amigo pra dropar, você pode colocar essa Insígnia e a Prótese juntas aqui, que vai combar muito. Ele aumenta basicamente o poder dos ataques suscetivos, e é isso que você vai fazer com isso aqui, mano. Você vai atacar sucessivamente, você vai dar vários ataques, combos, giros, tudo isso aumenta o seu dano, porque são ataques consecutivos que você tá dando. Então você vai utilizar esse aqui, ele é muito bom esse Talismã pra essa build aqui, ele funciona muito bem. Então se você tiver esse e a Prótese, então, você vai dar mais dano consecutivo. Entretanto, se você só tem um, ele já vai ser útil pra você, e já vai funcionar com essa build aqui, tá? Outro que pode ser legal de você colocar é o Talismã do Touro Cabra, que vai aumentar o seu pose, o seu equilíbrio, e consequentemente, se você assim puder, colocar uma armadura pesada, ou mais pesada do que você puder. Você vai estar sempre próximo dos inimigos, dando ataque, atacando os inimigos, e você ser interrompido não é muito legal. Você quer causar dano ali sem ser interrompido, e ter um HP interessante também pode ser útil nessa ocasião, tá? E o terceiro Talismã, que o quarto Talismã, o Talismã da Pedra Quebrada, que é um novo Talismã nessa DLC, que ele é muito bacana, ele é muito legal. Ele aumenta a potência de habilidades e chutes de pisoteamento. Isso aqui, cara, é bem forte e funciona, tá? Eu achava que a habilidade de chute era só você apertar pra frente e chutar, mas não. Qualquer chute, exceto esse aqui, ó, esse aqui do combo, né, que ele dá dois chutinhos, ele não aumenta o dano, tá? Se você apertar pulo e apertar ataque forte, né, ele dá duas bicudas no ar, isso aqui aumenta o dano, tá? Se você utilizar a habilidade do giro, aumenta o dano esse Talismã. Então você pode colocar esse Talismã, que é bem legal, é bem útil. Onde você pega esse Talismã? Cara, é muito fácil, você vai pegar aqui na ruína, tá? Bem onde você pega a arma, quase, você vai descer um pouquinho, vai ter as ruínas. Tem um buraquinho ali pra você entrar nas ruínas. Logo um pouquinho ali à esquerda, antes de você cair no buraco, você vai encontrar esse Talismã aqui pra você pegar. Então ele é bem legal. Se você for utilizar esse Talismã, né, utilizando bastante o ataque de pulo, né, você pode querer optar também pelo Talismã de Garra, que melhora os ataques com salto, tá? Então você pode ficar spamando ataque com salto aí, né, e fazendo isso. Eu prefiro você utilizar esse ataque aqui mesmo, né, com esse Talismã, que você vai dar ataque consecutivo, você vai aumentar ataque. Fique-se livre pra isso, mas é bem legal. Esse Talismã, ele funciona bastante. Ele é bem útil, tá? Então eu recomendaria esses quatro Talismãs aqui. Se você quiser substituir pelo Toro Cabra e colocar a Prótese de Meliscent pra dar mais dano ainda, vai ser legal. E você vai ter uma build bem focada com um dano muito alto, né, focada nos ataques consecutivos, nos chutes e principalmente nessa habilidade de giro aqui. Se você não tiver a habilidade de giro ainda, né, você vai poder substituir o Alexander aqui por outra coisa, porque você não vai estar utilizando tanta habilidade, dependendo da arte da guerra que você colocar, e você pode substituir por algum outro, alguma outra opção. O que eu recomendo que você pode tentar substituir? Bem, se você estiver utilizando Sangramento, você pode utilizar a Exultação do Companheiro da Podridão, que quando você causa hemorragia ou podridão, ele vai aumentar o seu poder de ataque. Então isso aqui pode ser bacaninha pra você, tá? A bandagem da pele divina aumenta o PV com ataques suscetivos. Eu testei isso aqui, eu achava que ele curava mais, você tem que dar bastante ataque suscetivo pra ele curar. Então não é tão forte assim, mas você ganha uma curazinha ali, pode ser útil em algumas situações, dependendo se você não tiver algum Talismã pra colocar, cara. Isso aqui pode ser bacana. E sempre você pode colocar outros Talismãs de utilidade, né, pra aumentar o seu peso, ou pra aumentar Vigol, ou aumentar, enfim, né, pode ficar livre pra isso. Mas o que eu acho mais úteis são esses quatro, ou tirando o Touro Cabra e colocando a Prótese da Meliscent, e full ataque consecutivo, você vai atacando os inimigos, derretendo eles. É muito bacana mesmo, e funciona muito bem. Quais são os prós e contras dela? Então, ela não é uma build que eu acho extremamente, ah, que negócio overpower, tá? Então, ela é uma build que vai requerer, por exemplo, você ter bastante HP. Eu recomendo você ter colocado bastante HP, né, bastante estamina aí, também. Nesse caso, eu acho bem útil, porque você vai estar sempre ali com contato. Você não vai estar conseguindo utilizar escudos, porque o efetivo dela é você utilizar ela em duas mãos. Sua defesa é sua esquiva, basicamente. Então, eu acho que o mais útil é você ter uma boa armadura, um bom HP pra você tancar isso aqui. Ou você ser um cara muito bom de esquiva. Você vai ter que estar sempre muito próximo dos inimigos. Tem inimigos, dependendo, que isso pode não ser tão útil, né. Então, ela tem algumas desvantagens. Mas essa vantagem é que ela é legal pra caramba. Ela não é ruim, ela é boa. É muito legal você testar, eu acho que vale a pena. Porque é uma das armas novas da DLC, que tem um moveset muito legal. Então, eu acho que essa build aí é bem legal de você testar e brincar com ela na DLC aí, se você puder. Então, basicamente, é isso aí, a build do Kung Fu que eu queria trazer pra vocês. Tá como pegar a arminha. E aí, espero que você gostasse desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima e tchau, tchau.